A partir de agora é até as duas e meia, não esquece não, você me assiste na TV aberta, você me assiste no youtube.com barra balanço geral londrina, tá? Tem muita notícia aqui e eu agradeço demais a sua companhia, você juntinho com a gente na tela da Rick. Meio dia e nove, atenção mulherada, atenção minha amiga, nós estamos firmes e fortes numa campanha muito séria. Assédio no busão, não, denuncie. Estamos buscando cada vez mais conscientizar as pessoas, as mulheres, as vítimas e também os passageiros. Quem mais presenciar essas situações de abuso? E me dá o flagrante por favor, registrado ontem, no terminal central, finalzinho da tarde, desta segunda-feira, e o senhor ali ao fundo, ó, ele é preso. A segurança do terminal faz a detenção, até a chegada da guarda municipal. Este homem de 75 anos teria abusado de uma adolescente de 15 anos dentro de um ônibus da linha 501. Vamos entender essa história, nossa equipe estava no local. Enche a tela. O caso foi registrado dentro do ônibus que fazia a linha 501, conjunto Vivi Xavier. O coletivo estava lotado com os passageiros próximos uns dos outros. Foi se aproveitando dessa situação que um idoso de 75 anos importunou sexualmente uma adolescente de apenas 15 anos. Ele ainda foi atrás da jovem após chegar no terminal central. Passageiros que perceberam o que estava acontecendo ficaram revoltados, como foi o caso deste rapaz que presenciou tudo. No momento eu vi que ele virou de frente para a janela e colocou a mão direita na parte íntima dele. Eu falei, não, não pode ser verdade isso. Eu olhei para ver se tinha um rapaz que estava do lado dela, para ver se o rapaz tinha percebido. Até então o rapaz não percebeu. O senhor virou de novo para frente para a menina e ficou olhando para ela, para a parte da barriga dela, a parte de baixo dela. Ficou olhando, olhando, olhando. Eu falei, gente, não pode ser verdade isso. Ele pegou e mexeu de novo na parte íntima dele. Até então, daí a gente chegou no terminal. Eu peguei e falei, eu vou esperar para ver se ele vai descer atrás dela. Não deu outra. Eu desci e fiquei esperando para ver ela descer. Ele desceu atrás dela. E assim que ele desceu, ele ainda agradeceu pelo que ele fez. Daí eu falei, não. Daí eu já segurei ele. Minha vontade era agredir, mas não agredir. Segurei ele e chamei o pessoal da segurança. Esse vídeo, gravado por uma pessoa que estava no terminal, mostra o momento em que os seguranças conversam com um homem que nega a prática dos atos sexuais. O idoso foi contido por alguns passageiros que chamaram os seguranças do terminal. A polícia militar foi acionada logo na sequência e prendeu este senhor que foi trazido aqui para a central de flagrantes. A vítima também veio para ser ouvida pelo delegado. Ela está bastante assustada, tanto que ela tirou foto da parte íntima que o senhor estava ereto. Ele mostrou para mim. Daí a segurança foi lá e conteve ele. Ele também ficou bem exaltado na hora que eu abordei ele. Falei, não, não fiz nada, não fiz nada. Falei, eu fiz, você fez, eu vi. Daí a gente segurou ele lá, eu segurei ele lá e chamamos segurança. Algo nojento, condenável, né, Gabriel? Demais, horrível. Eu tenho filho pequeno, eu fico imaginando, meu Deus do céu. Se alguém faz um negócio desse com meu filho, não sei nem qual que é a minha atitude. Este não é o primeiro caso de importunação sexual no transporte público de Londrina. Várias histórias vieram à tona nas últimas semanas, chamando a atenção para a segurança das mulheres. Em um dos casos, um homem se masturbou no ônibus, o que foi gravado pela vítima. Tantas denúncias levaram a RIC Record TV a lançar a campanha Abuso no Busão Não, para conscientizar sobre a importância de não se calar e para condenar a falta de respeito com as mulheres. Se aquela vítima conseguir pedir ajuda, né, para uma pessoa, porque dificilmente vão estar só duas pessoas no ônibus, né? Sempre vai ter um terceiro ali. Então, grita, peça ajuda, socorro, alguém me ajuda, chama a polícia. Qualquer ato e fala nesse sentido já vai fazer com que aquela terceira pessoa entenda que algo não está bem, não está normal. Denuncie, tá? A nossa campanha busca justamente isso, busca conscientizar as mulheres que são vítimas e todos os demais passageiros. Homem ou mulher, todo mundo precisa denunciar. Laís Cadouça está ao vivo no Terminal Central nesse momento. Laís, depois que a RIC encampou essa história toda, que a gente começou a bater na tecla. Abuso no busão, não. Você, minha amiga, não precisa passar por isso. Depois que a gente começou a conscientizar as pessoas dos direitos e dos deveres de todos ali, de denunciarem sim. Qual é o reflexo que a gente tem prático, Laís? Nos números de denúncias feitas. A polícia, aí a segurança do Terminal, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, a maior dificuldade é que quando a mulher sofre esse tipo de assédio, muitas vezes ela acaba não denunciando. E até por isso, né, que a gente reforçou aí nessa campanha e nas reportagens que a gente tem feito, né, Juliano? Falando sobre a importância de denunciar. A pessoa vai ser encaminhada à delegacia e vai ter que responder por esse crime, que é o crime de importunação sexual e até de assédio sexual, dependendo de como foi praticado esse tipo de abuso. De acordo com a polícia militar, desde agosto até agora, Juliano, foram 14 boletins de ocorrência envolvendo a importunação sexual. Dois desses casos foram dentro dos ônibus aqui de Londrina, mas a gente sabe que isso acontece em vários locais, infelizmente. E a CMTU também passou os números, né, eles falaram que eles atenderam três casos e dois casos desses, as pessoas foram presas por conta desse crime. E nessa reportagem que a gente acabou de ver, também uma pessoa sendo encaminhada pra delegacia. Então ter esse movimento, as pessoas conversando sobre o tema é muito bom, né? Até pra que esses homens, né, fiquem inibidos de praticar esse tipo de crime, mas também pras vítimas entenderem que não precisam ter vergonha, mas sim a pessoa que tá praticando esse crime que tem que ter vergonha, né, Juliano? Então a gente reforçando aqui que as mulheres continuem denunciando aí esse tipo de crime. Eu volto com você. Essa denúncia tem que ser feita sempre, tá? Laís está correta. Você que é vítima não precisa ter vergonha de denunciar, pelo contrário, você foi vítima de um crime. E a gente quer o abusador atrás das grades. Esse homem de 75 anos preso ontem à tarde foi autuado em flagrante, tá? Lembra disso. Assédio no busão, não. Meio dia 16.